Eu acho fundamental a gente estar tendo essas palestras, porque nos instrui, já que estamos ali de frente com famílias que têm crianças, porque esse conhecimento nos possibilita a gente comunicar diretamente, instruir os cuidadores a alertar as crianças. O que é que pode fazer, o que é que não pode fazer, qual parte do corpo pode tocar, por exemplo, qual parte não pode tocar. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento, porque o conhecimento nos induz a evitar qualquer problema futuramente. Então o que a gente está recebendo aqui, que é enriquecedor, que é algo que eu falava que o prefeito Padre José Leito e a secretária Viviane Facundes, junto com a rede, está de parabéns, porque nós vemos que estamos juntos por essas causas para prevenir, porque o que nós estamos fazendo é prevenção. Então é importantíssimo nesses momentos para a nossa equipe, para assim a gente colocar em prática nas casas. Para que eles possam conhecer um pouco mais sobre esse Maio Laranja, que é o mês que dedicamos à exploração e abuso sexual infantil, especificando o que é o abuso, o que é a exploração, para eles conhecerem um pouco mais a importância desses visitadores, mas também dentro das atividades do selo Unicef, e isso também é super importante. Prefeitura de Gravatar. Compromisso com as pessoas.